Então galera, chegamos aqui na feira da zona aqui, zona rica de bagunça né, o bagulho tá frenético, o bagulho tá frenético aqui filhão A gente tem que valorizar nossa casa, nossa feira né, tem que valorizar nosso lixo, quer dizer nossa área, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão, primeiro aquela olhada rápida, ah eu tô vendo a maletinha da Bosch lá no cantinho, olho de águia Notebookzinho aqui ó Samsung, pente, pente é só pra pedir o cabelo, olha Um quadro ali, quem gosta de arte ó Quem quer meter aquele fake, falar que tem namorada aí ó, dá pra meter um fake ó Meter aquele fakezão, falar que é namorada, bota lá na estante da casa, ela fala que é namorada filhão, vai dar mole Achei um controlezinho aqui ó Controlezinho aqui legalzinho Peguei pô Peguei Peguei um fio, 3g? Na época é 3g era pico filhão Nojenta essa época Caraca é um cartilão né Já vi, 7 de um, 7 de um Está antigo já A capinha de celular, pega lá Capinha de celular pra Game Boy mano, olha isso Deixa eu ver E é o clássico hein, é o tijolão hein Muito maneiro, muito maneiro Tem o Game Boy Nintendo Game Boy A Esse tipo desse aqui Cinza 900 É, 49, Michael Baneirão, né Comigo, o Michael deixou o seu ato livre agora Agora a caçada é comigo Vamos lá, comprar uns pratozinhos aqui Não, deixa eu ver prato, não, já tem em casa E aí, tia, tudo bem? Agora tá, depois do resfriado É, caraca, tia, deu mole Eu também tenho respeito também Nossa É, é isso Caramba Galera, agora é comigo agora Mandei o Michael agora, o general dos games é comigo Então, a gente quer comprar o que? Deixa eu ver Bateria? Não, fonte Disco de que, filho? Corta de máquina Não é disco de vinil não? Nossa, agora a gente vai cortar na máquina Máquina de que? Só corta de coxa Fecha de prata Fecha de banana, viu? Só falta máquina Tu tem máquina? Tu tem máquina? Ele? Valeu, chefe Aí, carregadorzinho da Samsung, ó 2A, caça aí, vai Com raridade Pra poder Ver se é a origem Quantos ampere? Não, 1,5 É, até que é razoavelmente Padrão, né China, né Não, chega aqui 500 miliampere Mais ou menos É, não carrega direito Não Tá, tia Não, carregador Apagado Acha tudo aí, filho Bota no carro Que ideia Só falta mais dois Isso aí parece muito de Fiat, mano E é de Fiat mesmo Dá pra namorada Botando o carro da namorada Daí pega ladrão, tá? Pega ladrão? Pega Bota o alarme putida aí Olha o fone Fonezinho, pan Tá aí, ó Comprar roupa aí, ó Pra não estar sem roupa Hã? É, blusa CDC, ah não É, porque você quer a CDC Tá ligado? Tem que curta Qual é a CDC aí, né? A CDC O mais íntimo Quem manja do inglês bonito aí Ah, mas com a placa de Placa de cabecura É bom isso aí Daí novo aí Tu acha caro isso aí, tá vendo? Isso aqui é de que, mano? O que será isso aí, hein? Isso aí, cara Ih, a ideia é do... Sei não Também vi Tem cooler Que a gente encontra também Celulares aqui também Pela região As extensões Quem quiser fazer o cabelo aí, ó Fica à vontade Ah, vai lá Com óculos e caneta Bic Vai ser dentro do Jackson 5 Ivan Lins Vai ser Ivan Lins? Pô, Michael Comprou um chinelo pra mim, mano Aí, tô sem tênis, mano Aí, vai acabar o chinelo aí Compre isso aí, ó Eu só compro só Havaiana Ah, é controle remoto de notebook, ó Eu acho Acho que o carregador bom Explode o seu celular Vou lá, não Tá na Huawei? É, é Huawei Só com uma bateria É isso Bateria, mano É isso Tá, tá, tá Tá, tá Trabalhando tá isso Trabalhando tá isso Ai, ai Dvd 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 que porra assim? Isso aí é um Lollipop Esse É um dvd, não Acho que não O cara é caperino, velho Olha o velho aí, ó Olha o velho aí, ó O velho aí, ó Desculpa, tá louco Esqueci da fonte dele, tá É, o LG vai gravar na televisão Dvd Dvd Deixei Deixei a fonte dele lá Olha a capata aí, ó Calçado, cara É aqui, lembrando que na feira você pode vir descalço, sem blusa, sem short Que você precisa comprar tudo aqui na hora Tela de notebook, computador Caralho, comandelo O que? Gostadelo Filâmica Hostos e fix Polatão Ah, tá vendendo mais CD наконец de solche Hehehe Ih, hehehe нажindo o Dzh istradão Hahaha agora com o Ratsky, não, né Com o Ratsky, tiver pra ver uma vai A deck fixe ó O que é que eu adoro, mano? De maneira. De maneira. O que é que eu adoro, mano? O que é que eu adoro? Claro, meu filho. Mano, o cara tá me oferecendo Martim da Vila. Como se eu tivesse idade pra escutar Martim da Vila, mano. Aí, compra pro seu filho abater. Olha aí, ó. Cafeteirinha aqui, ó. Estão aqui na cafeteira? É queimou. Leva essa aí, porra. Olha aí, ó. Filme Max 2. Passarinho pra caralho, velho. Olha lá, ó. Caralho, volantão aí. 150 pratos com vídeo testado. O cara sempre fala isso. Vai fazer cinco meses aí. Aí, mas eu posso assistir filme. É. Assistir filme aí. Essa porra da fungo da leite, velho. É mesmo? É. Ficada do calor, né? Fungo da leite. Mano, ventilador tem pra caralho, velho. Aproveita que tá frio. Tá barato. Ventilador tem pra caralho, olha aí. Passou de medir, começou a esquentar. Os caras começaram a subir o preço, tá ligado? Uhum. É, mano. Talvez você tem que comprar ferramentas ali. Caraca, os relógios. Tem que ir chique, tá ligado? Ah, que não vai ter um relógio. Ó, bonequinha, mano, né? Olha lá, sério. Então, colocando violão. Esse tocando... Violino. Sanfoneiro. E aqui é a mulher com peitão. E bundão. Maneirão. Que maneiro aqui, mano. Esse do encheiro antigo, ó. Porra, bonita ela, ó. Aí, ó. Coisa linda, velho. Central eletrônica. Ele é LG. General eletrônica. GL. Caraca, muito maneiro. Grill automático. Porra, achei maneiro, velho. É antigão, bonitão, mano. O meu tá quanto, chefe? Tá bom, hein? E tá quanto? 25. 25, tá bom o preço. Olha aí, o que fica do antigão aí, ó. Isso é bonito, hein, Arno. É, profilando. Casa, aldeia do... Cafeteira profilando ali, ó. É, bonito mesmo. Antigão. Vai ter na hora ali, ó. Maneirão, maneirão. O nome do disco. De quina pra lua. Rapaz, que bonito esse disco, hein. Gostei do disco. A música deve ser uma bosta, mas a capa é uma delícia. Ó, Giovanni, negociando aí. Eu sei, mas eu falo a verdade. Quando eu ouvi a doitei o negócio daqui, eu falo assim, ó. Uma placa, mas escuta o doitão, agora é torto. Três contas de novo, vai cortar minha luz, cara, amanhã. Mete gato, porra. Ah, não vai, 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 não vai. Não vai, vai, com certeza que tu vai sair preso se o cara de um gato. Com certeza. Aí, Giovanni. Aí, ó. Vamos tomar essa porra desses morros aí, mano. Aí, ó. Vai com essa aqui, Giovanni, ó. Vai com essa. Pinta de preto. Pinta de preto, isso aqui, eu vou pensar que a tecnologia ali é nígida, mano. Olha aí, ó. Aí, Giovanni. Essa aqui dá pra morrer na polícia, hein. Por isso, você vai achar que é fuzil mesmo, né. É, tem que ter tinta preta nela. É. Já era. Aí, ó. Tá positivo. Cuílim. Mas, se o Coroa fala, eu não entendo uma palavra que ele fala, mano. Ele fala, 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 fala. De dez palavras que ele fala, duas eu entendo, mano. E me esforçando muito. Tô olhando os brinquedos aqui. Mano, esses brinquedos aqui, velho. Dá até a tontura, mano. O que era a chance aqui, mano? Ah, a boneca tem um... A boneca tem um rombo no meio do peito, mano. A boneca tem um rombo no meio do peito. É que ela falava. Fazia assim, ó. Deixa eu olhar. Tá ligado? E aquela lá, fazia o quê? Essa aqui, ó. Essa aqui tem um rombo no peito também. Mancar o peito da minha, fazer a cirurgia, né. Essa ali que é a mamadeira, ó. Mamãe, mamãe. Aí, ué. Bonitinho. Dá pra tudo, que gosta de colecionar. Coisas frescas. Tô procurando um outro. Olha o de outra cor. Aí, ó. O cara fala assim, ah, eu tô solteiro. Claro, o cara não compra um sim. Dá pra menina. Não compra um presente, ué? Não compra um presente e vai ficar. Ah, o do Xambinho, João. Lembra do Xambinho? Não é o Xambinho, aquele moleque matador, não. O Xambinho é o do Anoninho. Não é não, cara. Tá maluco? É, porra. Que não é o caramba. Tô falando aqui. É do... 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 Do Piu Piu pra Jó, aquele coração. Xambinho, porra. Esse aqui. Não é o Xambinho aquele assassino, não, mano. Que matou a garota, não. Tô falando Xambinho. Ah, Tarzan, Disney, Tarzan, 2. Pô, esse aqui era jogo de Play 1, mano, né. E, mano, que após ali é jogo de Play 1, mano. É jogo de Play 1, mano. Aquele lá é jogo de Play 1, mano. Pega lá. Pega lá, mano. Não é jogo de Play 1, cara. Vê aí o CD. Play 1. Não é? Ah, é DVD. Ah, você dane. Não é, cara. Não, não. 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 Ah, é pra cantar, mano. Eu canto. Microfone. Isso aqui é forma pra fazer sabonete, mano. Isso é louco. Fazer pequeno sabonete. É sério mesmo. Aí, ó. Forma é pra fazer sabonete, filhão. Tá? Só na feira que a gente encontra esses negócios, mano. Então, como é que faz isso aí, né? Uhum. Você pega o... O gesso. O líquido. Ih. Bota aqui dentro. Ah, gesso, né? Aí bota aqui dentro. Depois você vira assim, ó. Solta, é. Fica os bichinhos certinhos. Tá, bem molado mesmo, hein? Tem um monte de bicho aqui, ó. É, mas quem tem a criatividade de fazer aquele... Ou chocolate também, né? É, pode ser. Ou chocolate também. Aqui é um coelho, ó. Aqui é uma geladeira, viu? É, mano. Isso mesmo. Aí, ó. Faz ele. Depois só botar um... Aí, aqui, ó. Queijo. Não, aqui é outra coisa. Não, outra coisa. A coisa de queijo, mano. Aí, meu irmão, meu irmão. Já aprendeu a cagar fora do pinico, hein? Já. Pinicão, hein, ó. O que é isso aí? O que é esse bonequinho? Acho que é o Ronaldo. Eu acho que é. O Ronaldo tá todo zoado. Apesar que o Ronaldo é feio pra cana também, né? Camisa 9, acho que é o Ronaldo mesmo. Galera, comentários aí. Acho que é o Ronaldo. O Giovanni diz que é o Ronaldo. Eu acho que não. Esse aqui também, ó. É antigo também, esse aqui, ó. Isso aí é vatá, porra, né? O vatá do vento, né? É, esse aí é o do fogo. Giovanni, tem que perder essa boneca aqui, hein? São Paulo Ranger. É o Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger. Não, eu sei o que é o Power Ranger, pô. Power Ranger, mas... Power, Power Ranger. Power Ranger, mas... Aí sim, mano. Já trouxe... O que que você trouxe aí de boa? Já foi tudo. Já foi tudo? Tem quatro histórias, cada uma melhor do que a outra. Telecom do resto, né? Uau. Deixa eu ver o tamanho da letra. Ah, mano. Vamos lá. Direito Constitucional, assa. Décima segunda edição. Ah, é maneiro essa parada aqui, mano. Aí, Giovanni. Que é claduzinho da... Da... É da multi... Battle... Battle Fire. Pode bater sair. Battle Fire. Tô olhando só, chefão. É isso aí. Tu é trocador de flambo? Encantador de flambo? Tô ficando de flambo. Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de tudo, rapaz. Vai comigo, não. Tá maluco, rapaz. Minha coisa a gente conhece, mano. Não, rapaz. Não tem nada aí de aqueles caras... Mas você... Isso aqui você entende, né? Isso aqui você entende, né? Não, rapaz. Eu sou comerciante. É, comerciante. Eu tava cantando cor pra você, né? Olha aqui, rapaz, feito na concha da onça Da onça? Feito na concha Meu olhar Meu olhar te acompanha Eu, hein? Quero nem olhar me acompanhando não, velho De noite é arriscado pra bebê da gente Quero nem olhar me acompanhando não, filhão Aí, mano, pescaria, ó Tá faltando o bastãozinho que tem o ímã Aí é só botar a pilha aqui Pô, tu tá crescendo na vida, hein, cara Tua barraca tá grande já, ó Tua barraca era só uma, agora tu tem tudo isso aqui Agora eu tô na parte do bunjão até Tá apagado isso aqui, mano Aperta o botão vermelho Que isso aqui, mano? É um lançador de nosso tanque Ah, bagulho, isso aqui é bagulho de Power Rangers, a Hot Wheels Ah, é, mano Errou, passou longe, hein Parece não, Carpão de Power Rangers, um pé de Você quer um pé, só, ó É vendo essas paradinhas aqui que eu vi uns que eu não tive infância, mano Me diz o que, papagaiada É essa aqui, mano Será que é isso aqui, Giovanni? Será que é carroça? Carroça de... Carroça Conclusão, Giovanni sabe de porra nenhuma também Aqui da feira Skate aí, Giovanni Tinha aquela época de skate, tu lembra? Tu gostava de skate? Aquela época Aquela... Ainda tô nessa época, mano Mete a... Aí, Giovanni, mete a manobra, mano Pega aí, Giovanni Ah, isso aqui é de bateria de videogame aqui, ó Aí, bateria de videogame aqui, Giovanni Giovanni PS3, porra PS3 USB, ó Dá no computador também Tá faltando o resto, o restante Tá faltando o restante dela aí, ó Quem botou água ali dentro Eu ajudei a botar água ali dentro Aí, notebook antigão aí atrás, meu Itautec aí, ó Antigão, velho Tá muito gay, olha isso Olha aí, olha o carinha dele Dá esse boneco aí Que boneco é esse aí? Como é que esse? Antigo, mano Bombadão aqui É o que eu falo, né Maluco é bombadão Bate, sei o que, né Mas tá faltando alguma coisa, filho Aí compensa com outras, né Fazer o que, né Me dá ali, me dá ali Me dá aquele preto lá Aquele preto lá Cor preta Aí Fortão, né Bombadão, né Mas cadê? Cadê a bica do Barriguinha tanquinho Mas cadê a bica? Não tem bica, toma Caraca aqui, mano Aquele sete anãozinho Aqui, mano Tu que gosta desse boneco aqui, ó Esse Toy Story A cabeça tá ao contrário, mano Esse aqui eu tenho, ó Shrek aqui eu tenho Isso eu tenho Shrekão aqui Maneirão Porra, parece o Gaston, mano Parece o Gaston da Abelha Ferra, mano Igualzinho Deve ser ele mesmo O Giovanni começar a treinar boxe Maluco Olha aí, mano Eu tô indo nele na boxe Meu filho Rafael Finalizando a feira aí Né Eu e minha nega ali Pra finalizar, bonita A menina cagando aqui, ó No meio do mato, ó No Mata Gal Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu, fui Larga o like aí Largado Tchau 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 Tchau